Olá, nossa senhora Rony Clécia Figueiredo, também aluna do período de ciências geológicas. Eu quero que você fale para a gente dos atributos do solo, como é que vocês analisaram esse aspecto também. Por que é importante esse estudo? Bem, o que a gente observa atualmente é que esse uso excessivo do solo dentro da agricultura...